A polícia foi parar na porta da mansão da artista depois que ela publicou um vídeo que intrigou muita gente, Fabiola. Olha, o que tinha nesse vídeo? Vizinhos da Britney Spears ficaram preocupados, né, eu também ficaria. A Britney postou vídeos dançando com facas de cozinha, olha isso. Vizinhos ligaram pra polícia e falaram, ih gente, a doida atacando de novo. E ela recebeu a polícia e disse que tava tudo bem, né, falou, ah não, tá tudo bem. Ela explicou que não são facas de verdade, facas de mentira, que foram compradas pela equipe dela, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou muito nessa história, não. E o ex-marido dela contou que ela dormia com uma faca debaixo do travesseiro, que ela se sentia perseguida. É uma amante de facas, e eu vou dizer pra vocês que a produção do Balanço Geral é incrível. Nós trouxemos a Britney Spears aqui. Trouxemos a Britney Spears aqui, só proibimos as facas. Ah, sim, sem faca aqui, hein. Para o bom andamento da nossa produção. Britney, por favor. Caiu, seguiu. Gente arruda. Eu vou mostrar um pouquinho como... Não quero mais dançar com faca dele, eu tive muito problema. DJ, solta a música, DJ. Ei, gravaram ele caindo. DJ, você gosta? Esse garçom já era, viu, cara? Esse garçom aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O Britney. Eu não tô com a minha vida. Tá horrível, hein. Tu me paga quando o próximo aviso tu vai... Agora com o amassador. Tu conhece o amassador? É, o amassador de batata. Tu conhece o amassador? Sai fora, gente. Eu já amassou. Vai amassar o titio lá. Eu já amassou. Vai amassar o titio. É, vai lá. Vai amassar o titio. Solta de ver. O Brice, o Brice é verdadeiro que é dançar o chão com você com as facas lá. Agora, para acabar, que o Claudio já deve estar lueca lá em cima. Já lueca com você, já. Já, já. Já, já. Já, já. Como eu chamo a ponta do Brasil? Ela já disse que vai botar o ponta, botar a faca com os carros velhos, já, já. Para só acabar, para mim ir embora, ou não tá cacá. Ele vai tomar um tacacá, cansa, curtir, brincar, descoberia. Mesmo, meu amor de Deus, pode entrar, pereta, vai aqui ó.